Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando e hoje eu vou ensinar pra você como colocar a sua logo personalizada em um webmail da sua revenda com painel WGM Cpanel. Então caso você tenha uma logo personalizada sua, da sua empresa, da sua hospedagem e você queira que essa logo apareça no seu webmail, no webmail das contas dos seus clientes, basta ver esse tutorial de como fazer. Então no meu caso eu já estou no meu WGM e aqui no menu eu vou pesquisar por Customization, então vai aparecer a opção Cpanel, Customization, vou clicar em cima e na aba de Customization eu vou ter diversas configurações pra estar podendo fazer, mas no meu caso eu vou descer pro que interessa, onde está o logotipo do webmail. Então aqui ele vai poder ser uma logo, que ele pode ser em arquivo .svg ou arquivo .png e ele é recomendado que o tamanho seja 250 por 50 pixels de altura. Então no caso sua imagem pode ser maior, menor, mas o recomendado é isso. Então no meu caso eu vou clicar em Procurar, eu já deixei a logo na área de trabalho pra ser mais prático, então eu vou clicar e ele já vai aparecer aqui no meu arquivo. Então basta clicar em Salvar e prontinho, agora ele já salvou e ele alterou o nome pra webmail.png pro sistema identificar. Então se você acessar o seu webmail, se você acessar o webmail de qualquer cliente que tem a sua conta Cpanel, vai aparecer a sua logo personalizada. Então é isso, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!